Oi! Gente, qual é a mulher que não gosta que o seu homem seja apaixonado por ela? Meninos, qual é o homem que não gosta que a mulher que ele ama seja apaixonada por ele? Bom, então o conselho de hoje é seja apaixonado. Vai por mim. Vai por mim. Então não seja besta e idiota de perder uma mulher incrível por uma aventura qualquer. Tem homem que consegue ser seduzido, que ele é bobo, se deixa levar por um rabo de saia, por uma bebida e se deixa mais, ah, eu vou curtir um prazer aqui e acaba com isso perdendo uma grande mulher. Eu quero dizer pra você que as pessoas vivem aconselhando, ah, cara, não diga que você gosta dela, não. Ah, cara, não demonstra, não. Ah, se você ficar lambendo demais, paparicando demais, você vai perder essa mulher. Mentira! Eu me sinto muito feliz e realizada porque eu tenho um homem que me dá carinho, que me dá amor, que me faz sentir super especial. Então, isso faz a diferença na vida de uma mulher. Toda mulher gosta de saber que ao lado dela tem um homem que é apaixonado por ela. E toda mulher gosta de demonstrar a mesma paixão, o mesmo amor. Então, quando você demonstra carinho, quando você dá carinho, quando você mostra pra ela que ela é a sua escolha, que ela é o seu fetiche, ela é a sua tara, ela é a sua parceira, a sua companheira, a sua sócia, aí você tem uma mulher empolgada dentro de casa. Aí você tem uma parceira, uma ajudadora, uma amiga do teu lado. Então, minha gente, é isso que eu quero te dizer no dia de hoje. Demonstre amor, seja apaixonado, sabe? Viva a sua paixão, viva o seu sentimento, seja íntegro com você. Nada de ficar fazendo joguinhos, nada de ficar ensaiando comportamentos. Seja verdadeiro e seja feliz. Se inscreva aí no canal da professora Keila, porque cada dia mais reflexão, mais frases inspiradoras pra sua vida.